Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, eu sou a Gisele Maués e nessa aula eu vou te ensinar como construir o seu molde base de calça. E antes da gente ir construir o nosso molde, eu preciso explicar pra vocês e mostrar quais são as medidas aí que nós precisamos pra construir essa modelagem. E é isso que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a marcação aqui da minha cintura. Você vai colocar aqui, ó, um elástico, tá? Onde for a parte mais fina aqui do seu corpo, da sua barriga no caso, ok? Bota o elástico certinho e também faz a marcação do quadril, ok? O quadril, que é aqui, ó, a parte mais gordinha aqui do bumbum. Passa também o elástico fazendo a marcação e eu também vou precisar da marcação, ó, do meu joelho, tá? Preciso localizar ele aqui, faça também isso com o joelho. As primeiras medidas são as medidas de circunferência, que é justamente cintura, quadril, joelho e tornozelo, ok? Então vamos lá. Você vai passar a fita em cima do elástico, tá? E vai tirar aqui uma medida justa, não apertada e também não pode deixar a fita dançar assim, mas deixa uma medida justa, tá? Pra que a fita não se movimente, mas também que não fique apertado demais, tá? Tira da cintura, tira do quadril, ok? Põe assim em cima do elástico, onde você botou a marcação, tá? Se você tiver culote, faz a marcação do culote também, porque é importante, senão a calça não vai entrar se você se basear pela medida do quadril, porque teoricamente aqui, ó, a maior medida abaixo da cintura é o quadril, certo? Então, se você tiver culote, tire a medida do seu culote, porque o culote ele é abaixo do quadril, ele é um volume aqui assim, ó, uma ondinha aqui. Então, tira a medida do quadril e a medida do quadril e do culote, certo? Faça isso, ó, com os pés juntos, fechados, não da forma como eu tava fazendo agora, tá? Fechadinho assim. Agora é tirar a medida de circunferência do joelho, tá? Eu vou pegar minha fita e vou passar aqui, ó, na volta do joelho e tirar a minha medida justa, tá? Do que eu tirei essa medida justa, eu vou marcar, né, e vou acrescentar 4 centímetros, ok? Por quê? Eu preciso dessa folga aqui no joelho, porque senão eu não consigo dobrar o joelho. Se eu for fazer com essa medida que tá, no caso, com a minha perna esticada, certo? Aí você vai acrescentar aqui 4 centímetros. A minha medida certa de joelho é 38. Eu acrescentei 4, ficou 42, né? E aí eu vou fazer o teste. Você vai pegar aqui, ó, colocar o seu joelho, mais ou menos, pode ser assim, tá? É 90 graus. É melhor que seja 90 graus. Aí você vai passar aqui, ó, a fita com o joelho flexionado assim, em 90 graus, tá? Ó, deu certinho, 42, ok? Então, faça essa conferência aqui. Se caso a medida somada com 4 ficar apertado, você vai levar em consideração a medida que vai ficar com o joelho flexionado. Se der maior aqui, é essa medida aqui que vai valer, tá? Porque eu preciso de tecido aqui, porque senão eu não consigo me movimentar se eu for fazer uma base, no caso, se eu for fazer uma calça com um tecido plano. Preciso de tecido aqui pra poder dobrar o joelho, ok? A outra medida de circunferência importante é a medida do tornozeiro. Então, eu vou mostrar pra vocês de duas maneiras, tá? E ao longo da aula, quando eu estiver construindo o molde, eu vou estar explicando pra vocês porque eu tirei de duas maneiras, tá? A primeira é assim, ó, tirar normal, tá? Passa aqui perto do ossinho e marca essa medida de circunferência, tá? A outra é passando, você vai levantar o pé assim, como se estivesse com um salto, e vai passar a circunferência aqui com a fita inclinada. Fazendo isso aqui, ó, tá? Levanta assim. Essa medida de barra com o pé inclinado, tirando a medida na diagonal, ela é importante quando for fazer uma calça com a perna fina lá, com a boca, né, da barra fina. E aí, essa medida é a minha medida mínima pra que meu pé consiga passar sem eu precisar ter uma abertura ali na barra, certo? Depois que eu tirei as medidas de circunferência, agora eu preciso das medidas de altura. A primeira medida de altura que eu preciso tirar é a medida do meu quadril. Então, eu vou posicionar a fita aqui, ó, na linha da cintura, pela lateral do corpo, e vou marcar aqui até onde vai o meu elástico que tá marcando o meu quadril, tá? Então, daqui da cintura até a linha do quadril, eu tenho a altura do quadril, certo? Na mesma posição, deixando a fita aqui no mesmo local, eu vou descer com essa fita e ver onde é que tá dando ali no meu joelho. Então, eu vou ter que ir, posso pedir ajuda pra alguém pra ver pra mim ali até onde vai, porque eu preciso ficar com o corpo ereto. E aí, lá na marcação do joelho, eu tenho a minha altura de joelho. Uma outra altura super importante é a altura do gancho. Então, você vai precisar sentar num banco, numa cadeira que seja plano aqui, que não tenha estofamento, certo? Que seja lisinho. E aí, você vai tirar essa medida aqui de altura, ó, da cintura... Da cintura até a base do bumbum, encostando lá no assento, tá? Então, com o corpo reto, coluna reta, você vai fazer essa marcação aqui, ó. Bota a fita assim e mede aqui aonde é que termina no encontro do bumbum com o assento e faz essa marcação, tá? Então, aqui eu tenho a minha altura de gancho. Então, agora, vamos tirar a última medida, que é a medida de comprimento total, tá? Você vai posicionar a fita aqui, sempre medindo as alturas pela lateral, tá? Vai colocar a fita aqui na cintura e vai tirar essa medida aqui até lá no tornozelo. Você pode pedir ajuda pra alguém posicionar a fita lá pertinho do ossinho, lá no tornozelo, tá? E aí, você vai ter a sua altura de calça. Então, essas são as medidas necessárias pra fazer uma modelagem base de calça. Bom, eu fiz esse esquema aqui, tá? Em miniatura, pra eu explicar pra você como eu vou fazer a divisão aqui das alturas. Porque o molde é muito grande, né? E não vai caber assim inteiro, tá? Dentro aqui da câmera, então, eu vou fazer ele por partes. Mas, vai ser basicamente o retângulo, tá? Pelo comprimento total da calça. Da cintura até aqui o calcanhar. E eu vou ter aqui a minha largura de quadril. Na frente, eu vou usar a minha medida de quadril de um quarto de quadril exato, tá? Sem nenhum tipo de acréscimo de folga de vestibilidade. E nas costas, eu vou acrescentar dois centímetros. Ou seja, no meu caso, como eu vou fazer com as minhas medidas, Eu vou ter aqui vinte e cinco por um metro. E aqui, eu vou ter vinte e sete por um metro. Então, essa primeira linha aqui vai ser a minha linha de cintura. Aqui, a minha linha de quadril. Abaixo, a linha de gancho. Joelho e barra. A mesma coisa nas costas, tá? Então, vão estar todas na mesma altura. Bom, aqui eu tenho a minha cintura, linha da cintura. Aqui, a altura do quadril. Linha que marca o quadril. Linha do gancho, tá? Essa medida até aqui é a altura do gancho. E daqui da cintura até aqui é a altura do joelho. Então, eu vou começar agora aqui a fazer o molde base de cima pra baixo. A partir daqui da cintura. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um rebaixamento de um centímetro. Ó, aqui na linha da cintura, tá? Esse lado aqui vai ser a minha lateral. E pra cá vai ser a frente. Então, aqui é onde a frente, eu vou descer um centímetro. E vou entrar dois. Então, eu desço um e entro aqui dois centímetros. Então, a partir daqui desse ponto. Vou entrar dois aqui. Ó, fez esse retângulo aqui, tá? De dois por um. Agora, a partir daqui desse ponto, do encontro aqui, né? Desse retângulo, eu vou marcar a minha cintura, tá? Lembrando que, na verdade, ressaltando. Que esse um quarto de quadril, que eu tô fechando aqui esse retângulo, ele tá sem nenhuma folga de vestibilidade. Eu vou trabalhar a frente todinha da calça com as minhas medidas aqui de quadril, sem folga de vestibilidade, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha cintura. Vou colocar vinte e meio. Marco aqui vinte e meio. Aqui na frente, eu não vou colocar pence. E não há muita necessidade de pence na frente. Não significa que você não possa colocar. Você pode. Se você gosta de pence na frente, você coloca, tá bom? Agora, eu vou ligar aqui esse ponto com a minha régua de curva de quadril, fazendo uma leve curva aqui. Certo? Agora, eu vou ligar esse ponto até aqui a minha linha de quadril. Vou passar uma reta. Pronto. Essa parte aqui, eu já é o meio da minha calça, tá? Pra cá vai vir um gancho. Agora, aqui, eu vou fazer a ligação da minha lateral aqui na cintura ao meu quadril. Mas, antes, eu vou entrar aqui, ó, na linha do gancho, meio centímetro pra dentro. E também aqui, meio centímetro pra dentro no meu quadril. Ok? Então, eu entro meio centímetro aqui pra poder fechar aqui a lateral. Com a minha régua também, de curva de quadril, eu vou ligar aqui os pontos, primeiramente, ligando a linha do quadril, a da cintura. Dessa maneira aqui. Agora, eu vou pegar a parte aqui mais boleada, aqui da minha régua, e vou ligar a linha do quadril, a linha do gancho. Porque eu precisei dar esse recuo de meio centímetro? Pra poder fazer aqui uma curva. Porque se eu não fizesse, se eu não tivesse entrado meio centímetro, essa curva ia passar da linha. Você entendeu? Então, agora eu posso traçar aqui com uma curva, que vai ficar tudo dentro aqui do meu retângulo, certo? Ó, vai dar uma entradinha aqui. Então, esse meio centímetro é uma margem de segurança, tá? Digamos assim. Agora, eu vou fazer aqui o meu gancho, tá? E eu vou precisar prolongar aqui essa linha do meu gancho, pra poder fazer a curvinha aqui dele, certo? Então, eu vou posicionar aqui a minha régua, e vou seguir aqui com essa linha. Pronto. Agora, eu preciso achar aqui quanto é que eu vou ter que colocar mais aqui, pra poder fazer a curva desse gancho, tá? E pra isso, eu vou fazer aqui uma continha, que é o seguinte. Pra frente, eu vou precisar da minha medida de quadril, dividida por 4, menos 2, tá? Então, bora fazer junto aqui. Vou pegar a minha medida de quadril, que é 1 quarto do meu quadril, 25. 25, dividido por 4, que vai dar 6,25, menos 2. Tá? Então, o que eu vou precisar crescer aqui é 4,25, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Posicionar. 4,25, que é quase 4,5, né? Mais ou menos por aqui. E vou marcar aqui a minha entradinha, tá? Bom, agora eu vou fazer a ligação aqui desse ponto, né? Fazer a continuação dessa linha aqui, até esse ponto aqui, que vai ser a continuação do gancho, tá? Se você estiver fazendo de piloto, nesse momento aqui, você primeiro faz com o lápis, tá? Porque você vai precisar, pode precisar refazer. Então, eu vou pegar a minha régua, que tem aqui já no canal, pra você baixar e imprimir. Que é a minha régua de gancho, tá? Que tem essa curva, esse desenho aqui, pra fazer essa ligação. Então, eu vou posicionar a minha régua de uma maneira, aqui, ó. Que eu consiga ligar e, pelo menos, uns 2 centímetros, eu deixo ela reta aqui, tá? Na linha certinha. Então, eu vou descendo, ó. E aqui, eu vou unir as duas. Agora, que eu fiz essa marcação, já, do gancho, eu vou fazer aqui a marcação do meu fio do tecido, tá? Eu vou posicionar minha fita aqui, ó. Até aqui, onde foi o gancho, tá? E vou colocar direitinho. Deu quase 30. Aí, eu vou dobrar a fita, bem certinho aqui, ó, na lateral. E vou marcar aqui o meio. Pronto, fiz esse ponto aqui. E agora, eu vou esquadrar esse ponto em toda aqui a minha calça. Essa linha aqui vai ser o meu fio. Ela é muito importante na modelagem de calça, tá? Você colocar ela agora, nesse momento, depois que você traçou aqui o gancho, tá? Você já vai entender por quê. Pra ficar mais fácil pra eu continuar com essa linha, eu vou achar aqui essa medida, ó. Daqui da minha linha do meu retângulo ao centro. E vou marcar aqui na linha do joelho também. Faço também isso lá no meu tornozelo, lá no final. Agora, eu vou ligar aqui os pontos e continuar com a minha reta, que é o meu fio do tecido. Tendo essa parte já aqui pronta, tá? A parte do gancho pra cima já tá ok na calça. Eu vou trabalhar agora aqui o restante. E como esse molde é grande, eu vou trazer mais pra cá, tá? Pra você ver direitinho aí, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui, ó. A partir do gancho pra baixo, pegando aqui a barra. A próxima medida que eu vou precisar é da circunferência do joelho, tá? Então, o meu joelho já com aquela folga de 4 cm deu 42. Então, eu vou pegar 42, dividir por 2, tá? Porque eu vou trabalhar aqui um quarto do molde. Só que na frente, eu preciso que essa medida seja menor. Porque as costas, ela é um pouco maior, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou dividir, vai dar 21, né? 21 na frente e 21 nas costas. Só que pra cá, pra frente, eu vou tirar 1 cm de cada lado. Você entendeu? E aqui eu vou trabalhar com essa medida sem esses 2 cm. Então, o 21 menos 2, que é 1 cm de cada lado, vai dar 19, tá? Então, a minha medida aqui de joelho vai ser 19. Então, 19 dividido por 2 é 9,5. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Por isso que essa reta aqui, ela é importante, que é a linha, é o fio do tecido, tá? Eu vou posicionar aqui, a partir do fio, 9,5 pra cá, 9,5 pra cá, certo? Posicionei aqui, ó, 9,5. Vou marcar aqui. E aqui eu vou marcar 19. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Agora, eu vou unir aqui, ó. Essa linha do gancho, a minha linha aqui do joelho. Vou fazer primeiramente com o lápis, tá? E aqui também. Porém, agora aqui, eu vou usar a minha régua de curva de quadril e vou aqui, ó. Fazer isso aqui. Colocar aqui na parte mais reta. Tá vendo que aqui, ela é mais boleada? Então, eu vou posicionar nessa parte aqui, que é mais retinha. Eu vou fazer uma leve curva. Aí, eu fiz de lápis, que é pra eu ver quanto foi que eu entrei, tá? Aí, depois que eu vou ver quanto eu entrei, vou ver se foi uma medida razoável, né? Que não alterou muito aqui. Aí, eu vou fechar com o piloto, tá? Ó, ela é bem leve, a curva. Mas, tem uma leve curva, tá? Vou passar de novo. Ó, deu uma entradinha aqui, tá? Então, você pode fazer isso também. Agora sim, eu vou acender com o meu piloto. Vou fazer aqui uma marcação, pra eu ter uma base, quando eu for fazer a mesma coisa, lá nas costas, tá? Fiz uma marcação aqui na régua. Agora, aqui, eu vou deixar reto mesmo, tá? Só vou bolear um pouquinho aqui, tirando esse bico que ficou. Foi bem pouquinho. Certo? Ficou um biquinho aqui, que eu já tirei. Bom, agora aqui, eu vou fazer a marcação da minha barra, tá? Que é a medida aqui, onde fica o tornozelo. Lembra que eu tirei duas formas, né? De tirar medida, que foi aquela medida justa no tornozelo, e aquela com o pé inclinado. Porém, essas duas medidas, elas vão servir pra mim apenas de medidas de conferência, tá? Aqui no molde, eu vou pegar a minha medida do joelho, Que aqui na frente, deu 19. E vou tirar 2 centímetros, aquela mesma história, é 1 centímetro de cada lado, eu vou tirar 2. Então, aqui na barra vai ser 17, tá? Daqui a pouco eu vou voltar aqui pro tornozelo e vou explicar, é... Porque eu não usei aquelas medidas, você vai entender direitinho, tá? Faça dessa forma. Pegue a medida do joelho, tire 2 e coloque aqui. Aí eu vou pegar aqui 17, ó, dobrar a fita. No 17, tá? Que vai dar 8,5, né? E aí eu vou pegar aqui e vou marcar, vou centralizar 8,5. Ó, 8,5 aqui. E vou marcar 8,5 pra cá. E 8,5 aqui. Aqui eu já marco 17, porque também aqui dá 8,5, ó, certinho, tá? Então, o meu total aqui eu tenho 17. E agora eu vou ligar aqui esses pontos. Aqui eu vou fazer com um lápis. Primeiro. Porque se ficar um biquinho aqui eu vou tirar. Aqui também. Vou fazer com um lápis, primeiro. Agora aqui eu vou acender com o piloto. Eu vou tirar aqui essa, esse bico que deu bem aqui na linha do joelho. Pegar minha régua aqui e vou ajeitar aqui esse bico. E vou, agora sim eu posso ligar aqui e acender essa linha com o piloto, tá? Aqui também. Aqui também. Pronto. E aqui eu tenho já o meu molde base da frente pronto, tá? Não esquecendo que essa aqui é a minha linha de fio do tecido. Agora nós vamos construir as costas. Bom, aqui nas costas eu já fiz aqui o meu retângulo, tá? Ó, aqui a parte de cima. Aqui, ó, parte de baixo, tá? Então, qual é a diferença aqui que eu vou ter em relação à frente? Na frente eu peguei a minha medida de quadril exato, tá? No caso foi 25, que é um quarto do meu quadril. E fechei esse retângulo com essa medida exata. Lembra que eu falei que não tinha folga de vestibilidade na frente. Aqui nas costas eu vou fechar esse retângulo com a minha medida de quadril mais de 2 centímetros. Ou seja, eu vou colocar 2 centímetros a mais somente nas costas. Então, se um quarto do meu quadril é 25, aqui eu tô fechando com 27 centímetros, ok? Olha só. 27 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho cintura, linha do quadril, linha do gancho, joelho, ok? E o restante lá que dá pra barra da calça. E o meu comprimento aqui é 1 metro. Bom, nessa linha eu vou trabalhar a lateral e nessa aqui eu vou trabalhar o centro costas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui 4 centímetros. Na frente eu entrei 2 centímetros. Lembra que foi 2 por 1? Eu rebaixei 1 e entrei 2. Então, primeiramente aqui, o afastamento que eu vou colocar aqui vai ser o dobro do que eu coloquei na frente, tá? Se eu coloquei 2 na frente, atrás eu vou colocar 4. Bom, aqui você vai colocar o dobro. Se você tiver aquela curva acentuada nas costas, que é a lordose. Se a sua lordose for profunda, né, aquela curvinha que dá na coluna, você vai colocar o dobro do que você colocou na frente. Ou seja, você vai colocar 4 centímetros. Se a sua costa, né, se é que o entre costas, se a sua coluna for reta, não tiver muita curva, você pode colocar 2, tá? A mesma medida que tá na frente, certo? Então, eu vou colocar aqui 4 centímetros, tá? E a partir desse 4 centímetros aqui, eu vou subir 3 centímetros. Então, eu vou esquadrar aqui esse ponto. Ó, e vou subir 3 centímetros. Certo? Então, esquadrei esse ponto, subi 3 centímetros. E a partir aqui desse 3 centímetros, que eu levantei, eu vou marcar aqui a minha cintura. Então, eu vou somar a minha medida de 1 quarto de cintura, que é 20,5 mais 3 centímetros. Porque nas costas, eu vou colocar uma pence de 3 centímetros, ok? Então, 20,5 mais 3, eu vou ter 23,5. E eu vou posicionar a fita assim, ó, ligando aqui na diagonal, tá? Então, aqui, ó, deu bem certinho, 23,5 com a minha linha aqui do retângulo, tá? Não tem nenhum problema. E também não tem problema se passar. Marque certinho aonde der. Não vou usar aqui curva, tá? É régua de curva. Pronto. Agora, eu vou ligar aqui esse ponto até aqui ao meu, a minha linha de quadril. Agora, eu vou marcar aqui a minha pence, tá? Lembrando que aqui é a minha lateral e aqui é o meu centro costas. Então, eu vou achar aqui essa medida na fita, 23,5. Vou dobrar a fita aqui certinho no 23. Vou achar o meio. Achei o meio. E a partir do meio, eu vou marcar 3. Ó, do ponto que eu achei o meio pro centro, tá? Eu não vou centralizar essa pence. Eu vou marcar ela pra cá. Então, eu vou botar aqui no 3. Vou marcar a minha pence. Trazendo pro centro. E agora, sim, eu vou marcar o meio. Que é aqui no 1,5. Agora, eu tenho que achar o comprimento dessa pence. Eu vou trabalhar com a medida da metade do meu quadril, tá? Ó, o meu quadril é 20 a altura. Então, marquei aqui no 10. E vou esquadrar essa metade aqui. Só pra eu achar até aonde eu posso ir com essa pence. E eu vou fazer essa pence, tá? Já aqui na minha nova linha de cintura. Eu vou fazer ela esquadrada assim, dessa forma. Marquei o meio. Agora, eu vou fechar a pence. Ok? Agora, eu vou fazer aqui a marcação da minha folga. Lembra que aqui eu coloquei 2 cm de folga de vestibilidade. E aqui, eu vou acrescentar também esse 2 cm. E vou ligar esse ponto ao meu quadril. E pra fazer essa ligação, eu vou usar aqui também a minha régua. Nessa parte aqui mais retinha, tá? E vou ligar aqui os pontos. Feito isso, eu vou fazer aqui o meu gancho. Bom, vou fazer uma continha também pra achar aqui o quanto eu vou ter que acrescentar a mais aqui pra fazer o gancho. Então, por isso, eu já vou prolongar aqui essa linha do gancho, tá? Na verdade, é essa linha aqui. Prolongar aqui já pra fazer o cálculo, tá? Então, pra achar o gancho das costas, você vai pegar a medida do quadril, que é a medida exata, 25, dividir por 2. Bora fazer junto aqui. Ó, 25, dividido por 2. Achei o resultado e vou pegar esse resultado e tirar 2 cm. Menos 2. Então, eu vou ficar com um acréscimo aqui pra fazer a curva de 10,5, tá? Só recapitulando. Na frente, eu peguei a medida do quadril, dividi por 4 e tirei 2. Nas costas, eu pego a medida do quadril de 1 quarto, divido por 2 e tiro 2, tá? Então, aqui, a partir daqui, eu vou acrescentar 10,5. Agora, eu vou seguir com essa reta que passa pela linha do quadril e vou finalizar aqui no ponto da linha do gancho. Pra isso, eu vou usar a minha régua de curva francesa pra fazer o gancho das costas, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha régua de forma que eu encontre aqui esses pontos, ó. Tenho aqui a minha curva do gancho das costas. Agora, eu vou fazer aqui a marcação do meu fio do tecido, igual como eu fiz na frente. Então, a partir aqui do final do gancho, ó, até aqui, nessa linha, eu vou posicionar a fita. Deu 38. E eu vou dobrar e achar o meio aqui. E agora, eu vou esquadrar esse ponto aqui. Bom, então, eu vou seguir com essa reta aqui, tá? Pra ficar mais fácil, eu vou achar essa distância aqui. E eu vou marcar aqui na minha linha de joelho e aqui na minha linha de barra. Agora, eu vou fechar aqui. Pronto, já tenho aqui o meu fio do tecido. Bom, agora aqui, eu vou fazer a marcação da minha medida de joelho, tá? Da circunferência. Então, o meu joelho total é 42. Dividi por 2. E aí, deu 21. Lembra que na frente, em cima desse 21, eu tirei 2, que foi 1 de cada lado, que deu 19 aqui? Agora, aqui nas costas, eu vou pegar aqueles 2 que eu tirei na frente e vou jogar aqui. Então, mais 2. Então, essa medida aqui do joelho, na parte das costas, vai ficar com 23. Vou pegar esse 23 e vou dividir por 2. Que deu 11,5, tá? Então, eu vou pegar minha fita aqui, vou posicionar 11,5 pro lado. Ó, passou aqui, não tem problema. Vou só prolongar minha linha aqui de joelho. Só prolongar aqui, pra marcar direitinho, tá? Marco aqui. E aqui, eu marco 23. Que dá aqui 11,5 também, ok? Então, aqui eu tenho 23. Agora, eu vou ligar aqui, nessa parte, eu vou ligar com o gancho, com a linha do gancho. A mesma coisa, eu vou fazer primeiramente com o lápis. Eu vou entrar aqui, meio centímetro, na linha do gancho, pra fazer essa ligação aqui. E com a minha régua de curva aqui, vou pegar uma parte que não é muito curva. E vou ligar aqui, a minha linha do quadril, a linha do gancho. Fazendo uma leve curva aqui, tá? Ó, e deu uma entradinha aqui, que foi a do meio centímetro. Agora, eu vou ligar esse ponto aqui, na linha do gancho, a linha do joelho. Vou fazer isso primeiramente com a régua, reta. Agora, eu vou marcar aqui a minha barra, tá? Bom, a minha barra, eu vou fazer igualzinho como eu fiz da frente, tá? Eu vou pegar aqui a minha medida. Se aqui eu tenho 23, eu vou colocar aqui 21, tá? Então, vou pegar 21, vou dobrar a fita aqui no 21, e vou posicionar aqui no meio, ó. Sempre tendo como referência a minha linha do fio do tecido, a minha reta do fio do tecido. Então, eu vou colocar aqui, ó, metade pro lado. E a outra metade aqui passou, né? Deixa eu acender aqui no piloto. Passou aqui um pouquinho. Tem problema, né? Então, 21 vai dar 10,5, né? 10,5 pro lado. 10,5 pro outro. Vai dar aqui 21, tá? Agora, eu vou ligar aqui... Ao meu... A minha linha aqui de joelho. Bom, tô fazendo com lápis pra corrigir logo isso aqui, ó, pra não ficar muito riscado. Então, vou pegar a minha curva, vou tirar esse bico aqui que fica, tá? E agora, sim, eu vou acender aqui. E aqui também eu já vou tirar esse bico que deu aqui, ó, no outro lado. Ó, tirei o bico. E agora aqui eu vou acender ligando eles aqui. Fechando o comprimento da calça. Agora, aqui eu vou também dar uma entradinha com uma curva. Lembra que eu fiz uma marcação na régua? Então, eu vou tentar posicionar aqui em cima dessa mesma marcação, tá? Ó. Pra ela casar certinho com a frente, tá? Pronto. Então, eu tenho aqui o meu molde base costas pronto, tá? Qual é o próximo passo? Cortar e conferir, certo? É o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Bom, então, eu já cortei aqui o meu molde, ó. Tenho a costa e a frente. E o que eu vou precisar conferir aqui é justamente a linha do quadril e do gancho, tá? É, eu vou precisar na hora de costurar e na hora de cortar o tecido também, eu vou precisar fazer a marcação aqui dessas linhas pra elas se encontrarem na costura, tá? Pode ser com pique, pode ser marcando com lápis, mas eu preciso ver se essas linhas aqui, elas estão, ó, certinhas, tá? Se elas estão alinhadas. Então, elas vão ser a minha referência pra minha costura. Então, vou ver se tá tudo certinho aqui, conferir. E aqui pra cá vai tá, ó. Vou fechar aqui em cima. E aqui eu vou deixar certo a linha do gancho. E vou fechar aqui o restante da minha calça aqui nas pernas, tá? Aqui eu vou me basear pelo gancho, né, ou entre pernas. Vou fechar aqui. E aqui eu posso vir, e aqui a minha linha de referência pode ser a do joelho, certo? Tem que bater aqui os dois, ó. Você também pode fazer um pique, certo? Então, é isso em relação aqui às alturas, tá? Agora, aqui na barra, queria só explicar em relação aqui à barra. Lembra que eu tirei a medida do tornozelo, né? De duas maneiras, pra você ver que foi aquela maneira mais justa. E também com o pé inclinado. Então, eu peguei ali duas medidas, mas eu não trabalhei com nenhuma delas. Lembra que eu trabalhei aqui com a medida do joelho e tirei um centímetro aqui, né? Na frente e tirei um centímetro atrás com base a minha medida do joelho. Agora, eu vou fazer a conferência dessa barra aqui. Então, eu vou somar aqui as minhas costas, a barra da costa que deu 21. Vou somar com a da frente, que deu 17. E esse total deu 38, certo? Então, eu vou lá ver, fazer uma conferência com a minha medida de tornozelo com o pé viradinho assim. Que é aquela circunferência maior, pra poder passar o pé. Essa medida deu 33. Então, como aqui deu 38, eu tenho com certeza, né? A segurança de que o meu pé vai passar aqui, ó, por essa boca de calça, tá? Então, essa medida é uma medida mais mesmo pra conferir também. A não ser que você faça uma calça de malha, tá? Aquela outra medida de tornozelo bem justa, você pode usar ela quando for fazer calça de academia, tá? Com aquele tecido de malha mesmo. E aí, você pode colocar a medida certa aqui, que não vai ter problema do pé passar ou não. O pé vai passar porque o tecido, ele estica, certo? Então, as medidas de tornozelo são medidas que eu tirei mais pra gente fazer a conferência aqui. Em cima desse molde, a gente vai fazer a nossa peça piloto. É isso que eu indico pra você, tá? Faça a sua peça piloto. Pegue um tecido aí, pode ser TNT, pode ser percal, um tricolinho sem elastano nenhum. Faça, costure e prove, tá? Se der algum probleminha aqui no gancho da frente, você pode vir, ó, e cavar mais aqui. Cavar mais na frente, cavar mais nas costas. Você vai descobrir se tem algum defeito provando a peça piloto, tá? E aí, quando tiver tudo ok, você, se for preciso, passar as informações pro molde novamente, aqui os ajustes. Tendo o seu molde de calça já todo certinho no seu corpo, aí você vai ter a liberdade de fazer várias coisas. Short, bermuda, calça pantalona. Aí a gente vai brincar com esse molde aqui e fazer vários, vários modelos, ok? Temos aqui o nosso molde base de calça. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, ó, se inscreve. Não perca essa oportunidade. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Todas essas ações fazem o nosso canal crescer. E também queria te convidar pra ir lá no meu Instagram, conhecer meu perfil. E se gostar, me seguir, porque tem muito conteúdo legal também lá, que eu disponibilizo diariamente. O outro convite é pra você fazer parte das nossas comunidades, os grupos do Facebook e também do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, eu abro o grupo toda quinta-feira pra você mandar sua dúvida. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você clicar e participar comigo de todas as minhas redes sociais. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê numa próxima aula.